O nosso Mestre Rei vem aqui, tão perto se deixe encontrar Jante do Rei dos Reis, todo o Rei dos Reis do Senhor As nossas famílias, prazer em estar diante de Jesus às tribulações encantantes O Senhor está aqui, o Senhor é maravilhoso Amemos e adoremos a este Deus que é bom, que se doa a nós como nossa fortaleza Olhe pra Jesus e entrega a Ele a sua vida em adoração a este amor Amém